É isso aí pessoal, domingo 30 de agosto de 2015, percorrendo aqui a orla da praia, estamos aqui em São Vicente, na praia do Itararé, na divisa pertinho da divisa com Santos, praticamente não se nota uma diferença quando a gente passa de São Vicente para Santos e vice-versa, né, só um pouco da paisagem, do estilo de jardins, iluminação, é que a gente percebe que aqui é São Vicente. Praia do Itararé, aqui fica à direita, como vocês veem aqui no vídeo, o ponto final das vans que vão para os vários bairros de São Vicente, justamente aqui no Itararé. Vamos percorrer um pouquinho a área, a orla de Santos, fazer um vídeo registro, né, porque não se sabe se um dia as coisas aqui vão mudar e tudo mais, então é interessante fazer um registro, né, mudar para mostrar para vocês. aqui já estamos em Santos, aqui temos prédios, somente nesta faixa da praia, temos prédios dos dois lados da avenida, né, então aqui já é o bairro do José Menino. Aqui, no passado, havia linha de bondes, né, os bondes passavam justamente no centro da avenida, não existia esse canteiro central, justamente era por onde passavam os bondes, então era uma faixa exclusiva dos bondes aqui. Isso, nos anos 60, finalzinho dos anos 60, né, então muita coisa foi mudando, né. E aí os prédios da orla, da faixa de areia, da chamada faixa de areia também. Então aqui é uma área de sempre um trânsito intenso, né, porque, afinal de contas, é a ligação entre as duas cidades. Existem, entre Santos e São Vicente, existe, obviamente, também a avenida Antônio Emeric, que depois se transforma em Santos da Nossa Senhora de Fátima e também a linha vermelha, enfim, mas aqui a orla sempre acaba sendo a área mais movimentada mesmo. que justamente tem a praia, né. Aqui o bairro do José Menino, não sei porque que o ônibus quer sair da faixa dele, mas tudo bem, a gente vai seguindo em frente aqui. Então isso aqui também é um teste de uma gravação, que na verdade eu estou apoiando a câmera, não é a GoPro, é a câmera Nikon, numa haste de autorretrato, ou seja, pau de selfie, né. Então tá adaptado aqui, amarrado, preso, né, mais ou menos, pra ver como é que vai sair o resultado. Então, daqui vocês já vêem o céu azul, né, e o trânsito da cidade. Pra quem não conhece Santos, a cidade é cortada por vários canais. Aqui, na orla, a gente tem o primeiro canal, que é o Canal 1, que também acaba dividindo as praias. Então, por exemplo, aqui a praia do José Menino, passando o Canal 1 já vira a praia da Pompeia. Que é o bairro da Pompeia ali, aqui, né. E assim vai. Na orla, temos o Canal 1, Canal 2, Canal 3, Canal 4, Canal 5, Canal 6. Depois, quando acaba a praia, ainda continua o Canal 7. Mas não somente há esses canais em Santos, existem outros canais. Na zona noroeste, existem vários canais. Canal da Jovino de Melo, tem da Avenida ali perto da Caneleira. Enfim, tem outros canais auxiliares também. Saindo do Canal 1, o próximo canal, então, é o Canal 2. O cruzamento com a Avenida Bernardino de Campos, que termina aqui, vamos dizer assim. E, como a gente muda de canal, o nome da praia também vai mudar. É, vocês notem que falta uma sincronização dos semáforos, né. Isso é uma coisa que hoje em dia é imprescindível. Mas é difícil regular os semáforos aqui, parece, em Santos, né. O ideal, se você vai numa velocidade fixa, né, você pegar todos os sinais verdes, né. Mas é complicado aqui, não sei o que acontece que não consegue. Canal 2. E agora entramos justamente na praia do Gonzaga, que é o bairro do Gonzaga. Então, a gente tá seguindo em frente. O Gonzaga, que na Orla de Santos é uma das partes mais populares, né. Avenida Ana Costa e tudo mais. Aqui temos um posto de salvamento à direita, que funciona como uma clínica, né. Aqui à direita, vocês vão ver um bondinho. Esse bonde, ele não circula. Ele é um bonde que funciona como um posto de informações turísticas. A fonte, 9 de julho. E a gente vai seguindo. Então, passamos pelo canal 2, o próximo canal é o canal 3. Eu vou gravar, deixar o vídeo gravado em tempo real. Então, se alguém quiser avançar, o vídeo fique à vontade. Mas eu prefiro fazer aqui a gravação em tempo real. Até pra uma questão de registro, né. Canal 3, concha acústica. Divisão de bairros. Estávamos no Gonzaga e agora entramos no bairro do Poqueirão, na praia do Poqueirão. Em termos de acesso para a praia, para o mar, um dos primeiros acessos que houve assim mais oficial, justamente, é o Caminho da Barra, que é a rua Oswaldo Cruz. E depois a Conselheiro Neves. É uma avenida que surgiu bem antes da avenida Ana Costa. Então, ela é uma avenida, vamos dizer assim, é uma parte que havia uma área de lazer, já ligado às coisas da praia. Aqui, o bairro do Poqueirão, existia um cassino, Miramar, existia um centro de diversões, né. Uma área que as pessoas vinham pertinho da praia. Então, a avenida Conselheiro Neves, à esquerda. Aqui temos uma construção que é o antigo abrigo de bondes, para os passageiros do bonde, né. Que os bondes sempre andavam na parte central da avenida. Aliás, não só aqui na praia, como nas avenidas por onde o bonde passava, como a avenida Ana Costa. A própria avenida Conselheiro Neves, os bondes passavam no centro da avenida. Então, os bondes passavam onde estou aqui com o carro. Aqui, agora dividindo mais um bairro, Canal 4, Avenida Siqueira Campos. E agora aqui chegando no bairro do Embaré. Os quiosques, né, também chamados no passado quando havia trailers, era o centro de paqueras do Embaré, ou seja, CPE. Por razões óbvias, né. As pessoas vêm aqui e ficavam conversando e tal. Então, aqui estamos no bairro do Embaré, praia do Embaré. Manhã movimentada, né, porque o dia a dia estamos no inverno, porém, está com cara de verão. Todo mundo buscando uma vaguinha, né, pra estacionar, que é difícil. Embaré, esse nome Embaré, veio do nome indígena. Embaré, né, que, se eu não me engano, são areias que curam. Depois a gente pesquisa aí, mas se eu não me engano é isso mesmo. Foi um dos nomes da praia, foi o único nome indígena que foi mantido. É Embaré, que é a praia do Embaré. Aqui também existia, na época das invasões piratas e tal, existia uma, vamos dizer assim, uma barricada aqui saindo dessa praia pra atingir os navios que eventualmente vinham. Os navios, né, piratas, existia mesmo no finalzinho do século 16, no século 17, ou seja, no finalzinho dos 1500 e tanto, 1600. Então, havia muitos invasores aqui. É interessante que se você pesquisa a história desses invasores nos seus países de origem, como a Inglaterra e Países Baixos, eles lá são considerados como heróis, que foram mal recebidos em Santos. Então, existem dois lados da história. O nosso lado é que eles vinham, invadiam e destruíam a Vila de Santos. E pra eles eram apenas, vinham para abastecer os seus navios, né, só que eram mal recebidos pela população. É interessante você pesquisar sobre o Thomas Cavendish nos seus países de origem, no seu país de origem. Spielberg, que são os corsários, né. É isso aí. Agora aqui, canal 5, mais uma divisão de praias. Estamos agora na praia da Aparecida. Porque o bairro aqui é a Aparecida. Sempre mantendo uma velocidade de olho nos radares, né. Porque aqui tem radar em toda hora, né. Aqui é 50 km por hora. E a gente vai percorrendo aqui. Aqui é a fonte do sapo à direita, né. E a gente vai seguindo em frente. Aqui neste blog feito do carro, né. Como é que a gente pode dizer assim? Um autoblog? Blog móvel? Vamos abrir aqui um pouquinho. Então aqui é uma parte bastante frequentada por famílias, crianças, até à noite mesmo, né. Porque é uma área bem populosa essa parte aqui, né. Um bairro Aparecida, se não me engano, é o bairro mais populoso de Santos. E aqui, Canal 6. Então, dividindo o bairro mais uma vez, estamos agora na ponta da praia. No Canal 6 é que fica, aqui passando o Canal 6, o Aquário Municipal de Santos, que fica aqui à esquerda. E segundo, pelo menos é uma pesquisa que eu vi há algum tempo, é a atração turística, a segunda atração turística mais visitada do estado de São Paulo, perdendo apenas para o aquário municipal, para o zoológico de São Paulo. Então, segundo as pesquisas de alguns anos, o zoológico era a atração mais visitada e em segundo lugar vinha o Aquário de Santos, que é uma área bem antiga. Então, aqui temos, a praia acabou, agora tem a mureta, e justamente vai afunilando aqui o mar, vai chegando perto, né, por quê? Porque temos aqui o porto, a entrada para o porto de Santos. E ali temos, à direita, justamente a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. E em frente, aqui temos também, deste lado aqui de Santos, o Deque do Pescador. Então, lembrando, a gente saiu lá de São Vicente, e nós estamos agora aqui, olha, aqui à esquerda tem o Museu de Pesca. E agora a gente vai em direção à balsa do Guarujá, exatamente. Aqui temos os clubes da Ponta da Praia, o Internacional de Regatas. Aqui, neste terreno, à esquerda, era o Regata Santista, que não existe mais. Adiante, temos o Clube de Regatas Vasco da Gama, e depois temos o Clube de Regatas Saldanha da Gama. E a ciclovia, que está aqui no centro da avenida. Aqui também tem, o pessoal pratica muito canoagem, canoa havaiana, caiaques e tudo mais. Muita gente está aqui, desta região da Ponta da Praia. Então, aqui é o Vasco da Gama, à esquerda. Depois temos o Saldanha da Gama. Aqui, à direita, a ponte dos Práticos, então ponte, aliás, ponte Edgar Perdigão, que é a ponte, justamente, essa é a dos Práticos. A ponte lá é Edgar Perdigão. É a ponte que liga, tem as barquinhas que saem para a Praia do Góes e para a Praia de Santa Cruz dos Navegantes. Temos aqui uma igrejinha, que é a igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, à esquerda. E aqui, neste trecho, já começa a faixa para a fila da balsa. Porque a fila da balsa, ela chega até aqui ou, às vezes, avança mais no Canal 6, dependendo da situação. Então, aqui já começa uma faixa da direita. Deixa eu entrar nessa faixa aqui para mostrar para vocês. Aqui já é a fila da balsa. Seria já uma fila da balsa. Então, já não pode estacionar porque aqui seria a fila da balsa. Hoje, as balsas estão fluindo bem, né? Então, não há filas. Olha, aqui já é a fila da balsa. Já que não temos uma ponte ou então um túnel que ligue Santos ao Guarujá. Guarujá a Santos. Então, as pessoas vão pelo método centenário. Eu acredito que seja assim. A balsa foi fundada em 1918, 1928. Quase centenário, vai, das balsas para o Guarujá. E aqui em frente, temos o mercado de peixe da ponta da praia. Então, muita gente aqui vem comprar seus peixinhos diretamente dos cooperados, dos pescadores mesmo, né? Então, muita gente é uma área interessante, uma área boa para você fazer a compra do seu pescado, do seu peixe, dos seus frutos do mar. É isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho de Santos. Esse vídeo eu sei que foi longo, né? Mas para não deixar de... Para vocês terem uma ideia da Orla de Santos. Para quem não conhece, Santos. Então, vocês viram a Orla de Santos. E aqui o mercado de peixes da ponta da praia. E ali adiante começa a Avenida Portuária. Também conhecida como Avenida Mário Covas. Na verdade, o nome oficial da Avenida é esse, né? Então, eu vou entrar aqui para vocês terem uma noção da Avenida Portuária aqui em Santos. Valeu! É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!